Pois é, gente, a Delegacia da Defesa da Mulher de Rio Preto investiga mais um caso de violência na cidade. Um homem agrediu a ex-namorada de 25 anos. A vítima teria ficado em estado de choque e com ferimentos graves. A Melissa Alcântara é quem conta essa história pra gente. Bom dia, Mel. Oi, Andréia, bom dia pra você e pra todo mundo que tá assistindo a gente. Pois é, mais uma situação aí de machismo, de sentimento de posse, ao que tudo indica. As primeiras informações são essas, de que esses dois, eles tinham um relacionamento e o namorado não aceitava o fim da relação. A namorada queria por um fim, ele não aceitava o fim da relação e por isso, então, esse teria sido o motivo dessas agressões. Ele teria com uma faca feito vários cortes no braço dessa moça, que em determinado momento ali ela conseguiu fugir, pediu ajuda ali na rua, foi levada pra UPA do Santo Antônio, onde chegou em estado de choque, com ferimentos graves, de acordo com o boletim de ocorrência. A gente já trouxe várias histórias aqui relatando violência contra a mulher, situações de machismo e a gente sempre convida a doutora D'Alice, que tem uma grande experiência nesse assunto, pra trazer algumas orientações pra essas mulheres. Isso ainda é muito comum, doutora, pelo que a senhora vê no dia a dia, tem melhorado? Porque a gente já falou tanto sobre essa realidade, não é? Bom dia. Bom dia. Olha, infelizmente, eu observei que, nesse ano, o número de registro policial aumentou cerca de 15%. Nós registramos 450 ocorrências a mais em relação ao ano que passou. Então, nós estamos vendo que a violência continua sendo uma realidade, sabe, como você bem disse, nesse espírito de posse, né? Agravado, obviamente, pelo uso de droga, bebida alcoólica, principalmente nesse período de festas. Então, é importante que a mulher denuncie-se e não aguarde tanto tempo, né? Há o relato dessa ocorrência que há quatro anos esse casal estava separado e essa vítima não procurou-os por socorro. Então, é um apelo que a gente faz para que, sabe, no menor indício de violência, a mulher busque por socorro. E qual é o próximo passo com relação a essa investigação? Essa vítima procurar que a delegacia da mulher, contar direitinho o que aconteceu, o que deve acontecer? O que deve ser feito agora? É, no caso, aí em tela, o BO foi feito no plantão policial e nós daremos prosseguimento agora, né? Ela foi orientada a procurar pela delegacia da mulher e, caso não o faça, a nossa investigação vai atrás, vai constatar, vê se ela apresenta condições emocionais, né? Se esses ferimentos estão impedindo a vinda dela, para que a gente realmente, né? Possa prosseguir com essa diligência, até porque existe uma testemunha que não foi nominada. E os fatos, além da prova material, é importante que haja também a prova testemunhal. E o que acontece às vezes? A mulher é agredida, é vítima, mas tem medo de procurar ajuda policial? Olha, caso ela tenha medo, procura a secretaria da mulher. Existem dois centros de atendimento, né? Aqui no centro e na zona norte. Então, não quer vir à delegacia? Não é isso que ela deseja? Procura orientação para que se fortaleça em frente a essa situação de violência. Tá certo. Muito obrigada, viu? Mais uma vez pelas suas explicações. Andréia. Pois é, Mel. É o que vocês falaram aí, né? Mais um caso em que o homem abusa, né? Da mulher, enfim. É complicada essa situação. Muito obrigada, Mel. Eu acho que vocês falaram aí, né?